Música Gente, vamos conhecer agora um monte de novidades da Dakota, Colosh, Tanara e Mississipi. Quer ver? Vem, gente, vem que tem muita coisa pro verão 2016. Música Música Eu gostei dessas daqui, olha, a modelo Anabella que eu adoro. E essas são do estilo navy, olha que bonitas. Essas se você gosta de usar, sem dúvida, é uma ótima escolha, né, bem colorida. E essa azul, pra quem é mais discreta, olha que linda. Adorei. Música Gente, aqui na Tanara, meu modelo favorito foi esse daqui. Ele tem essa amarração aqui atrás. E gostei bastante dos detalhes dourados, mas bem discreto. Música Música Esse é o modelo que eu mais gostei na Mississipi, olha que lindo, um tom assim bem neutro, né, bem clarinho, ótimo pro verão. E olha o salto que bacana, é daqueles que não cansam e dá pra andar super bem aqui. Linda, né? Música Aqui na Mississipi, o modelo que eu mais gostei foi esse daqui, esse beijinho com um animal print aqui de cobra e alguns detalhes dourados. Olha, olha que linda essa ferragem também, muito bacana, né? Só gostaria que ele fosse meia-pata pra não cansam o ferro, mas amei. Música Olha, eu gostei desse daqui, desse modelo slip-on. Olha que bacana que ele é. É como se fosse uma cafeçaria, bem bonito assim. E tem um zíper aqui do lado, ó. Olha que lindo, bacana, né? Pra usar com jeans, acho bem legal. Música Música Gostei bastante desse modelo aqui da Cologe, que é um zíper, só que ele é super leve, gente. É muito gostoso e a textura parece jacar, assim, muito legal. O bacana é que ele é bem descolado pra usar com saia. Eu usaria tranquilamente, e não só no verão. Música 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 Eu gostei desses dois modelos de sandália. Olha, olha que lindas e fofas pro verão, olha que lindas e fofas pro verão, lindas. Essas coisas são bem bacanas, e tem esse solado, olha, tratorado, olha que bacana, é bem confortável pro andar. Música Com essas tachinhas, com essas tachinhas aqui, e olha que lindas, esse azul é maravilhoso. E esse amarelo tem um detalhe bem bonito aqui, trançado. Música Música Gente, olha isso, olha essa gladiadora, que poderosa, com salto, quase uma summer food. Nossa senhora, hein? É enorme, né? É. E aí, teria coragem de usar? Não sei. Essas foram as novidades, espero que vocês tenham gostado do que a gente mostrou. Se você gostou do nosso vídeo, dá um joinha pra ajudar a gente, e se inscreve no nosso canal, tá bom? Tchau, beijinho. Tchau, beijinho.